Alguém semana passada falou pra mim, você é muito difícil. Eu falei, não sou difícil, é que eu sei o nível de cada pessoa que chega na minha vida. E como eu sei o nível que eu sou, eu sei quem é pra ser tratado e eu sei quem é pra caminhar junto. Eu não ando com ninguém que atrase meus passos. Não pode. Você tá ficando sem resultado não é por sua causa. Você tá ficando sem resultado porque você tá permitindo pessoas terem acesso a áreas que elas não deveriam estar acessando. Tá pegando isso aqui? Você passou tanta coisa, tanta coisa, que tem gente que passou menos que você perdeu a cabeça? E você vai dizer pra mim, você vai deixar de fazer o que você ama fazer? As pessoas não me aceitam. Jesus não foi aceito por todos. E não é sobre ser aceito. É sobre realizar. Realiza. Se aceita a glória a Deus, se não aceita a glória a Deus do mesmo jeito. Oh, Jesus. Oh, Jesus.